Galera, tá rolando um sorteio no meu Instagram de cartão da Google Play, serão 3 ganhadores levando um cartão de R$30, tem link na descrição. Para participar é só seguir 3 passos fáceis e gratuitos. O primeiro passo é curtir minha publicação do sorteio no Instagram e seguir meus dois perfis que estão na descrição. O segundo passo, galera, é baixar Kawai no meu código, nele você pode ganhar de R$20 a R$500 por dia, vendo o vídeo e indicando amigos, tá? Na descrição tem um vídeo ensinando tudo sobre Kawai, quem já baixou Kawai, galera, com o meu código já vai estar valendo. O terceiro passo, galera, é comentar lá na postagem do sorteio do Instagram, você tem que marcar 10 amigos em cada comentário, tá? Você pode fazer vários comentários diferentes, mas cada comentário tem que estar com 10 amigos marcados que você não marcou anteriormente. Todos esses passos, galera, vão ser verificados assim que o sorteio for feito para o ganhador ser validado. O sorteio, galera, será dia 29 lá no meu Instagram, lembrando que todos os links e do Kawai também estão na descrição, então vamos lá participar, quem sabe você ganha. Fala, galera, aqui é o Botucamotoplayer com mais um vídeo de last day. Hoje é quinta-feira, o dia que a KF mostra o que está em desenvolvimento do jogo. E hoje era um dia que eu estava muito esperando, porque para quem não sabe, muito provável que a próxima atualização seja semana que vem, tá? Não tem dia certo ainda para sair, mas eles falaram que vai ser esse mês, e esse mês acaba semana que vem. E eu estava muito esperançoso que hoje, na quinta-feira, eles mostrassem um teaser ou um trailer da próxima atualização, no caso, o laboratório, né? E foi isso que eles fizeram, galera. É sensacional, vou mostrar aqui para vocês, a gente vai comentar. Eles tinham lançado, uns dias atrás, ou duas semanas atrás, eu não me lembro, um teaser, galera, mostrando laboratórios sem zumbis, sem nada, aquela entradinha, né? E a gente sabia que ia ter zumbis, né? E nessa atualização, a gente abriu a porta do laboratório e o vírus estava lá, né? O vírus estava todo lá e não deixou a gente entrar, a gente teve que sair correndo. E começou a história dessa temporada que a gente tem que achar um antídoto e tudo mais. E a gente já veio especulando aí que a gente vai fazer um antídoto para limpar ali aquela entrada do laboratório, que aquele vírus estava tão forte ali que nós não conseguimos entrar. Então tinha que diminuir aquele vírus ali para a gente conseguir entrar no laboratório. E é isso que vai acontecer na próxima atualização. Mas chega de falar, vou passar o teaser aqui para vocês verem. Assim que ele acabar, a gente vai voltar comentando. Mas não se esqueça de se inscrever, galera, porque aqui no canal do Bom tem quatro vídeos todo dia. 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde e 8 da noite. Então se inscreva e compartilhe o vídeo com o amigo. Vamos ver o teaser. Então galera, comente. Então para esse vídeo agora e comenta aí o que vocês acharam do teaser. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam para a gente ter uma ideia aí, para ver se sua ideia está alinhada comigo. Então comentou aí já. Então vamos continuar com o vídeo, galera. Eu achei sensacional, tá? Um laboratório aí para a gente invadir. Antes de começar a comentar do laboratório, uma coisa que eles não informaram, qual que vai ser o objetivo desse laboratório, tá? O que a gente vai ter que fazer? Toda a área que lança no Last Day, a gente tem um objetivo nele, né? Seja ali Banque Alfa pegar armas e peças de moto, Banque Bravo pegar peças ali para a TV, né? Tem a delegacia pegar modificação de arma, né? Cada área tem um objetivo, galera. E não sabemos ainda o que a gente vai pegar nessa área aí. Tem que ter um porquê de a gente invadir ali, né? A gente não vai invadir para pegar o quê? Para pegar nada? Tem que ter um objetivo, um motivo, né? A gente tem que ver se esse motivo seria relacionado a algum item novo ou algum craft novo. Assim espero, né? Igual lá, lançou o pântano. A gente estava pegando itens novos lá para fazer crafts novos e evoluiu o tanque a TV. Lançou o barco. A gente tem que... O esgoto, né? Para pegar peças para o barco. O barco para a gente ir para novas áreas, você pegar o titânio e fazer alguns itens. E o titânio ainda não tem tanta utilidade. Mas, querendo ou não, a gente faz itens novos, né? Então, aqui deve ter alguma coisa de novo para a gente pegar. Mas a gente vai descobrir aí só na atualização ou em alguma novidade que ela possa soltar mais para frente, tá? O que a gente pode ver desse laboratório, galera, é que ele tem muita planta. Tem muita planta. Deve ser uma filial da Gênesis, né? Que a Gênesis, contentei, deve ter laboratório pelo mundo todo aí, né? Deve ser uma filial da Gênesis envolvido a mexer com plantas, né? Não sabemos aí qual que é o motivo, né? Talvez, inicialmente, fosse realmente a cultivação de alimentos em plantas, melhoria, fundir plantas para nascer uma planta nova, né? Aí surgiu o apocalipse zumbi e eles começaram a fazer alguma coisa relacionada à planta e o novo vírus, né? O que deu origem a esse vírus muito louco aí que tomou conta de tudo, né? E a gente vai ver muito isso nesse trailer, galera. Muito local de plantas, apesar que elas estão mortas, umas parecem até meio vivas, né? E aqui a gente pode ver que nós temos esse canto, tem vários, tem uns canteiros, né? E tem isso aqui, ó, que fica soprando um vírus, um veneno, um gás, né? Que eu acho que vai infectar a gente. Então, provavelmente, a gente tem que esperar ele parar de cuspir para a gente passar. A gente está vendo um novo zumbi aqui, ó, com um novo traje, né? Aqueles novos zumbis também que plantas ali. Tem uma sala aqui no fundo, né? Com uma janela aqui, né? Provavelmente, a gente vai lutear que tem outra sala. E esse aqui está cuspindo, ó, cuspindo o gás, cuspindo o gás, né? Então, tem uma passagem aqui, mas parece que pelo que os zumbis estão andando aqui em cima, a gente deve poder andar também. Aqui já tem outro zumbi aqui, ó, lá dentro na sala. Não sei se está andando para vocês verem aí. E, ó, tem mais zumbi dos grandão, ó. Os zumbis do Banquebravo estão lá. Vai ser uma mistura de Banquebravo com novos zumbis. Meu Deus do céu, velho. Será qual vai ser a dificuldade disso, hein? Não sei. Espero que não seja nem perto da dificuldade do Banquebravo, porque lá você está doido, né? E está vendo aqui, ó. A gente pode ver, galera, que a gente estava no segundo andar, né? Essa parte é no segundo andar. Aqui tem uma porta, ó, e vai dar acesso à plataforma do segundo andar. E aqui embaixo tem um primeiro, né? Então, como eu falei com vocês, a gente teria dois andares, pelo menos visíveis, né? No mapa. Mas não tinha como ter certeza se a gente ia poder transitar pelo segundo andar. Por esse trailer, eu estou achando que a gente ia poder somente no segundo, e não no primeiro, que acontece lá no Banquebravo, né? No Banquebravo, ali, tem algumas partes que a gente passa, a gente consegue ver o andar de baixo, só que a gente não tem acesso. E eu acredito que aqui também seja desta forma, tá? Não tenho certeza. Eu não acredito que a gente vai poder ter acesso a essa parte de baixo aqui, né? Tanto que lá não tem nenhum zumbi. Senão ia ter algum zumbi lá. Pode ver que tem outro canteiro aqui, tem uma árvore que parece viva, né? E tem outras árvores aqui, tem um computador. Pode ver que esse canteiro aqui, acho que todos os canteiros daqui, né? Das hortas, seriam de teste, né? Pode ver que a gente tem um sensor aqui, assim, ó, fazendo alguma leitura desse canteiro aqui, um computador, né? Realmente ele estava fazendo teste em plantas, né? Aqui já tem a planta, ficou dominando. E as plantas ficou com raiva e dominou tudo, né? Dominou tudo, ó. A gente pode ver aqui, ó, mais zumbis, galera, do Banque Bravo. Aí, que sacanagem, que zumbis do Banque Bravo é chato demais, né? Tem a plataforma, o primeiro andar, né? E a gente na plataforma, ó. Tem o primeiro andar aqui, ó, mas o primeiro andar realmente parece só... É... Que a gente não... Tá ali, né? A gente não pode ir, não pode ir, ó. E aqui entra uma outra sala também no segundo andar, né? E aqui vai acabar e tem que a planta ali, ó, vai cuspir, cuspiu. Tá doido, galera. Galera, galera, eu achei esse ambiente muito sensacional, tá? Foi só a prévia, um teaser, né? Uma pequena área aí dos zumbis, né? Eu achei o visual muito top. E plantas dentro de um ambiente... Ele lembra muito o ambiente de bunker, né? Mas com plantas ali, eu achei sensacional essa sacada que a QFTV veio pra colocar no last day. Lembrando que não tem data pra sair a atualização, mas assim que sair eu vou trazer o mais rápido possível. Acredito que vai ser na próxima semana, talvez segunda. Eu espero. Pra mim, segunda é o melhor dia pra sair a atualização. Pra mim, é. Pra mim, como Balta, como quem grava e quem joga, pra mim, segunda é o melhor dia pra sair a atualização. Então, eu espero que seja segunda. Oremos aí. Deixa nos comentários. Qual que é o melhor dia pra sair a atualização? Deixa nos comentários. E não se esqueça de participar do nosso sorteio no Instagram. Tem link na descrição. Três cartões da Google Play. Quem sabe você não ganha também. Muito obrigado. Eu sou o Balta. Te vejo no próximo vídeo.